Agora, diretor, a sexta da sexta. Ah, não quis participar, né? Não quis mandar mensagem, quis ficar de fora. Olha aí, ó. Sexta da sexta, valendo! Vai lá, Fernando, anuncia pra nós. Atenção, atenção, atenção! Você que participou, 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 não participou, não participa mais, porque a Giovana de Mello do São João faturou o presentão. Ei, Giovana do São João acaba de ganhar a sexta. Giovana, nós vamos entrar em contato contigo, segunda-feira você vem retirar aqui, ao vivo, no TVC Agota. Traz a carriola, porque é pesada, hein? É uma sexta nada básica, é grandona, bitela. Rapaz, semana que vem já é a semana que antecede já o Natal e depois já é ano novo, hein? Acabou dezembro. Ó, talário de tempos. O ano voou, né? Voou. Que coisa!